E se tudo, 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 arquiteto Que faz tudo, tudo, quando você passar Pelo olhar de fora em cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu não peço de perder Tomei pra seus sentimentos Controlar seus passos, ver Sua gente pensa Faz grande coração, acelera o batimento Que faz tudo, 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 tudo Se esse mundo atuado com meu peito Quando tudo, 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 não tem jeito Deixe a sua alma no meu dia a dia É serviço de prazer e amor Bem estou muito perdente Me deixou do medo, mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Encordem o seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo, dá prazer E já não nos deixa soz E se vai, você já vou Onde será, como será Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega Esse tudo, 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 tudo Que eu tô comendo Se esse tudo tá toado No meu peito, no meu mundo Dura e turu, turu, turu Não tem jeito, não Deixa a sua Na forma, minha vida É sem isso De prazer e a da minha Estou doendo, mas Já não saio com os amigos Sinto falta Esse é turu, turu, turu Turu, turu Turu, turu, turu Turu, turu, turu Amém.